Essa semana a estação mais quente do ano terminou. É, o verão vai deixar saudades. E para falar das novas tendências dessa estação, a consultora de moda Cláudia Manhães fala com vocês. Olá, Hanna. Olá, pessoal. Tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco de vitrines internacionais. Tudo que acontece no mundo em tempo real. E nós temos uma correspondente no portal Fashion2B que está em Amsterdã, está no mundo inteiro. E ela vai falar, na verdade, mostrar a semana de moda de Paris. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha no look collage. Que seria um look collage diferente. Onde a saia é plissada, com tecido tecnológico. Onde a blusa é tricô, mas é um tricô totalmente trabalhado. O cinto é enorme, largo. E seguindo a gente vai parar num básico. É onde a calça legging, com a bota longa e um colete retinho. Totalmente diferente na maneira de cortar. Faz a diferença. Outra coisa legal também é o vestido longo. Em cima, por cima do vestido longo, um casaco que parece um colete. Seguindo a gente vai partir agora para uma fase mais audaciosa. Vamos lá. A gente vai para o Animal Print. Onde todos estão usando hoje na Europa e no Brasil também. E não tanto em peles, como a gente vai ver agora. Onde tem um casaco maravilhoso de pele fake, claro, né? Porque precisamos disso. E mais usado com uma mochila. Uma mochila realmente tradicional do dia a dia. Outro look que é fantástico, gente. É uma estampa super criativa, super colorida, de Animal Print misturado com floral. E ao mesmo tempo, um casaqueto de pele fake preta. Agora vamos ver uma capa maravilhosa. Usada com calça jeans justa. É uma jovem. Ela quer armar uma bolsa muito colorida. Vamos agora finalizar com uma peça fantástica. De couro. É um casacão onde tem um laçarote enorme. Onde a pessoa está realmente vestindo. Um sapato maravilhoso com uma bolsa toda geométrica, quadradinha. Um óculos que tem tudo a ver com o casaco, com a produção inteira. Eu espero que vocês gostem e até a próxima. Obrigada.